Oi pessoal, hoje estou aqui com a minha mãe, e hoje a gente vai fazer mais uma vez o desafio Pintando LOL, só que dessa vez pessoal, como está chegando o carnaval, a gente vai pintar Falou confete, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero pintar, dá o pincel, dá o pincel, para a gente logo lá começar Então vamos lá, vamos lá, mas antes a gente vai dar um tempinho para vocês darem o seu like E se inscreverem para não perder toda a diversão Então vamos esperar? Vamos esperar E aí já se inscreveram? Deve ser o like, então tá bom, vamos lá Então pessoal, vamos começar E a primeira coisa que a gente tem que fazer é... Joaquim Pou, para a gente descobrir quem vai começar pintando, né? Não mãe, primeiro a gente tem que abrir a LOL, para saber quem a gente vai pintar Ah, entendi, então a gente vai fazer Joaquim Pou, para descobrir quem vai abrir a LOL Boa ideia Então tá bom Joaquim Pou E aí Quem perde ganha, não é? Quem perde, perde? E quem ganha abre? Aham Eu perdi Você abre E aí E aí E aí Uh, quem será que a gente vai tirar, hein? Tô tirando a embalagem E aí E aí, já achei alguma coisa, é meu, é meu, é meu E aí É a dica A dica é sono da beleza Será que é uma preguiçosa? Será que ela vai ter uma máscara? Uma máscara de carnaval Verdade Ou uma máscara de dormir Vamos logo descobrir Vamos Olha, mais um tremio para mim Ah São as instruções Yey Primeiro o saquinho Prêmio para mim, prêmio para mim Eu acho que é uma roupa Eu acho que é um capacete Aqui eu acho que é sapatinho ou acessório Eu não sei Eu acho que é uma LOL PET Não vai vir LOL PET aqui Não Isso é uma caixinha de leite, eu acho Melhor eu confiar na Nelly Porque eu acho que eu não estou indo muito bem nos palpites Aqui eu acho que é o sapatinho Aqui eu acho que é o sapatinho Estou confiando em você Tá bom, pode confiar Melhor É, abrimos tudo Tudo terminou? Então eu acho que esse daqui é a LOL Não mãe A gente tem que estourar a bola para sair a LOL Estourar a bola? Aham Tipo, explodir assim Aham Tá bom Vou ficar aqui por segurança Tá bom, vamos lá Ai que medo Três Dois Um E Não aconteceu nada Por enquanto E Vou tentar de novo Três Dois Um E Tá falhando isso Vou tentar mais uma vez Três Dois Um E É carnaval E agora a gente vai descobrir quem que a gente vai pintar, né? Vamos Cadê ela? LOL Ela caiu no chão Achei Aqui está a LOL Será que é uma LOL Pet? Não Vamos lá descobrir então quem é Vamos Abrimos São sapatinhos Pessoal, olha só São pantufinhas com meia Que fofo Eu acho que é de dormir essa LOL, né? Já saiu as pantufinhas Agora Uma garrafinha E é uma caixinha de leite Eu acertei Eu também Eu sei Porque eu te imitei Agora Essa surpresinha aqui O que você acha que é, mamãe Fabi? Eu acho que é Uma máscara de dormir E é uma máscara De panda Não 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 creio Ah, que lindo É super fofo isso, gente Olha, de pandinha Ai, eu amei Vamos logo pintar? Calma, mamãe Ainda tem que terminar de abrir Ah, eu posso pintar essa máscara de pandinha Eu vou ficar super feliz Não Não, não Tem que abrir tudo Agora vamos abrir essa surpresinha Pessoal, é um roupão com pijama Super fofo E combina super, olha Ela vai ficar todinha de panda, gente Muito fofo E agora Vamos abrir a LOL Finalmente, não aguento mais esperar Para saber quem que a gente vai pintar 3, 2, 1 E Pessoal, olha só que fofa Olha o cabelinho dela Tem até um lacinho, né? Eu acho que esse cabelinho dela fica rosa Será? Vamos testar? Então tá bom Vou pegar um copo, gelo E a gente pode testar se ela mudou de cor Não Eu tenho uma ideia bem melhor O que? Vocês vão ver Vem aqui comigo E aqui aonde? O que será que ela vai aprontar? Aqui fora Mas aí fora tá muito frio Por isso Vem logo Vamos pôr ela aqui na neve Coitada, né? Olha só que lindo que ficou O cabelo E o olho Ficou tipo uma máscara de carnaval É mesmo Ela tá prontinha pro baile de carnaval Aham, de pijama E eu acho que ela também já tá prontinha Pra ser pintada Vamos lá? Vamos lá Mas antes A gente tem que descobrir o nome dela Então vamos ver aqui na lista Aqui Ela é a Snuggle Babe Ela é popular E ela é do Sleepover Club Ou seja Do clube da festa do pijama E aí Snuggle Babe Tá pronta pra ser pintada? Aham Tô super ansiosa E agora A gente vai começar a pintar 3 2 1 Já Pronto? Eu começo Nunca sei Colocando a tinta Boa ideia Essa menina é esperta, hein? Eu vou começar colocando a tinta Mas qual tinta? Eu não sei por onde você vai começar Pode começar pelo cabelo Pela roupa Pelo sapato Eu vou começar pelo rosto? Eu vou começar pelo rosto Eu não sei por onde você vai começar Mas eu vou começar pelo rosto Definitivamente pelo rosto Tá bom Eu também Olha só que coincidência Hummm Eu vou ter que misturar Eu vou ter que misturar Desculpa Eu estou usando esse primeiro É Mas eu vou usar esse daqui Eu vou ter que misturar O marrom Com o branco Tá Agora eu vou adicionar um pouquinho de bege E eu vou colocar um pouquinho de branco no meu marrom também Hummm Eu disse um pouquinho? Mas eu coloquei muito Então Ops Mas tudo bem Agora eu vou colocar um pouquinho desse marrom avermelhado Hummm É muito vermelho Olha Nossa Eita que é vermelho Hummm Deu um tom lindo Deu bem a cor do aparelho dela Eu acho Hummm Ainda não deu o tom Tá muito claro Então eu vou adicionar o bege Não mudou praticamente nada Na verdade Tá ficando uma cor parecida É Agora eu vou usar cobre Misturar Também vou colocar um pouquinho Eu vou colocar um pouquinho desse vermelho Que nem a mamãe colocou É um vermelho marronzado Ou um marrom avermelhado É Hummm Tá Eu vou testar Vamos Vamos checar Hummm É super parecido Gostei Vou usar assim Eu vou usar assim Não quero estragar Não vou estragar Você vai começar? Tô tomando coragem Tem que ver todos os detalhes da LOL Tá Vou começar Pela orelha Aqui? Não Pela orelha? Não Pelo braço Não pelo rosto Ah que isso Essa parece que tá mais difícil do que a outra que a gente pintou É Que lindo Que lindo Que lindo Ela disse Parece uma minhoca Você tá puxar saco hein Eu fiz uma linha E ela já tá Que lindo Mas tá ficando bom Tá ficando bom Obrigada filha pelo apoio Ainda bem que tenho ela pra me apoiar né pessoal Sendo que eu comecei fazendo tudo torto Eu adoro pintar Eu adoro pintar muito relaxante Eu também adoro pintar Ok Quantas linhas mãe? Por que você tá rindo de mim? Por que você tá rindo de mim? Porque tem linha Tá engraçado É porque ela é um ladrão Parece coitada É melhor eu apagar Parece um gatinho Olha aqui a orelhinha O corpinho Só fazer o rabinho E as perninhas Parece o rosto de um gato Só que com duas orelhas Uma pequena E uma grande Nossa Olha o meu pescoço Lelê Cadê a borracha pra você apagar? Não dá pra apagar Lembra? Lelê Coitada É porque eu fui fazer essa curvinha Ó Na camiseta Ela tá parecendo um búfalo Tá parecendo um nariz gigante De máscara Tá parecendo um nariz gigante É E eu vou começar a pintar o cabelo dela Bom Eu tenho a opção de pintar Branco e preto Ou Rosa e preto E eu acho que eu vou escolher o rosa Eu também Eu só não sei qual rosa eu pego Eu acho que vai ficar lindo esse rosa Eu vou misturar esse clarinho Ah É neon É neon Que lindo Uau É vermelho É um vermelho lindo Quando mistura Ah Agora tá a cor que eu queria Olha que linda Será que eu uso metálico? Pra ficar mais brilhante assim? Eu acho que vai ficar bonito com o metálico É É isso que eu vou fazer Olha como ficou bonito Que lindo Esse cabelo dela parece um laço Fica bem maluco, né? É Muito legal Gostei Olha só Ah Que lindo Eu vou aproveitar essa cor E vou fazer a boca dela Agora vou usar o rosa neon Eu acho que vou misturar um pouquinho com o branco metálico Pra ficar metálico também Eu adoro esse rosa É muito bonito Ainda tá bonito Nossa, tá lindo Cortei assim Eu vou fazer o olho Que difícil É muito difícil É muito difícil Parece que ela tá mal-humorada Nossa, mãe Eu não sei o que eu tô fazendo Ela ficou com o olho de cada tamanho Onde foi que eu errei? Sabe o que ela parece? O que? Ela parece que tem olhos de águia Olha É verdade Ela parece uma águia Pra mim parece que ela acabou de ir no lugar de fazer maquiagem E eu ainda tenho que fazer a sombra cedo Nossa Ela parece que tá com o olho roxo Ela tá com o olho roxo Porque eu pintei de roxo Desculpa aí, Lau Não tá dando certo hoje Eu vou passar pra parte do corpo A minha tem um corpo imaginário Tô tomando muito cuidado no olho Nossa Não ficou bom Meu olho não ficou bom Ai, você tá imitando o meu, Lele A minha tá assim Eu sei porque a senhora tá assim Ela tá tipo Isso não tá dando certo pra mim Não Eu vou tipo não A Darlene tá preocupada e a minha tá muito brava É Olha Olha a cara de brava dela Olha a cara de preocupada da sua Elas tão desesperadas Desculpa aí Coitada Eu tô com muita dó delas Com razão, né? É Mas eu vou resolver isso E vai ser agora Olha só a cor do olho Tá preto Ficou igualzinho Pessoal Nós duas já terminamos Nossas Loals Só que a gente tá achando Que tá um pouquinho Vazio em volta Olha só Tudo branco Então A gente vai fazer um cenário E cada uma pode fazer o que quiser O que eu quiser? Aham Vou fazer uma Loa Não Já fez uma Mas você pode Ah, então eu vou fazer Eu já sei o que eu vou fazer Eu já sei completamente o que eu vou fazer Então 3, 2, 1 Valendo O que será que a Mamãe Fabi tá aprontando? O que será que a Belê tá aprontando? Pessoal Nós Terminamos Olha só como ficou a minha Essa daqui é a arco-íris Porque ela adora todas as cores do arco-íris E ela ama o carnaval Porque é bem colorido, né? Uhum Combina bastante com o arco-íris Aham Olha só Tem vários confetes E tá um dia lindo Olha só Todos os confetes O sol Eu achei que ficou bem legal E a sua, Mamãe? A minha é a Pandina E olha só como ela ficou Ela também tá num bairro de carnaval Cheio de confetes e serpentinas Ela tem um pet que é um panda Por isso que ela é a Pandina Pandina e o Pandinha dela E aqui eu fiz a bola LOL dela Que era amarela hoje, né? E aí, pessoal? Qual vocês gostaram mais? A arco-íris? Ou a Pandina? Escrevam lá nos comentários Que a gente quer muito saber Bom, pessoal Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijão pra todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Para você se inscrever É só você clicar nessa bolinha Que tem a minha foto aqui em cima E se você quiser mais diversão Clique em um desses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela